Detalhe, diagnóstico nós não fazemos. Como assim? Eu não sou médico para ficar dando diagnóstico. Se você é médico da área, competente da área, você avalia o cliente, a fibromialgia. Eu não sou médico, então eu não dou diagnóstico. Por mais experiência que eu tenho, por mais experiência que vocês possam ter trabalhando com esse tipo de público, anotem aí, quem está anotando aí, anota isso aí, anota, é para anotar. Por mais experiência que você tenha, por mais experiência que eu tenho, o cliente chega para mim reclamando de dor, 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 na minha cabeça, nossa, isso aí está com características de fibromialgia. Aí eu pergunto para o cliente, você tem algum diagnóstico disso? Você já foi em médico? O médico já fechou um diagnóstico? Não, eu estou indo em médico, vou aqui, vou ali, vou aqui, vou ali, não está dando nada, os médicos, ninguém ainda fechou um diagnóstico para mim, minha boca, fechada, eu não abro a palavra fibromialgia para ela, nem falo, ah, não sei, você não, olha, escuta isso, preste atenção, você não deve suscitar nem essa palavra durante a terapia. Você pode sim iniciar um tratamento terapêutico com a reflexoterapia visando este cuidado, mas se o seu cliente não tem diagnóstico, se ele não suscitou essa palavra, ó, boca de siri, boca fechada. É assim que eu faço, lembra? A metodologia minha, ela é simples, ela é prática e objetiva. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou ensinando você a fazer aquilo que eu faço. Por quê? Porque eu tenho resultado e eu quero que você tenha os mesmos resultados que eu, quem sabe, resultados melhores, né? Quem sabe, resultados melhores. Tem uma média aí de 80% a 100% de resultado, a minha média é essa, né? Mas eu não tenho todos os meus clientes com 100% de melhora, eu estou buscando isso. A minha busca incessante é alcançar o 100%, mas na média fica entre 80% e 100%, tá ok? E aí E aí E aí